A fé é um sentimento comum a todo ser humano? Muita gente não tem religião e diz não ter fé. Então, a fé também é uma conquista. Por que o homem dirige sua fé a tantas crenças diferentes? Porque o homem vem estagiando na terra em busca de uma fé que possa ser chamada aqui na terra razão, consciência. Então, é quase instintivo. Ele vem há milênios buscando um caminho. Ele vem buscando aquilo que pode dar diretriz à sua vida, ao seu conhecimento, às suas análises. Então, ele está buscando. A religião é nos ligarmos a Deus, religarem. Ora, é normal que a gente se ligue a Deus através, muitas vezes, daquilo que na terra nós chamamos da religião. Um compêndio de normas, de diretrizes, que foram instituídas quase sempre pelos homens. A fé espírita é diferente da fé das outras religiões? Por que? Ela foi exatamente transmitida ao homem pelos espíritos. Então, eles ditaram a codificação segundo estes espíritos que ditavam a Kardec. Então, exatamente isto é que o homem está buscando, razão, alguns, a razão através da fé. E isso é muito importante, porque nós não podemos mais acreditar porque aquele acredita. Isso no período da infância é assim. Eu acredito na fé que meus pais estão me proporcionando, o meu responsável. Mas, quando eu cresço, eu uso da minha razão saber se meu pai estava certo, o meu responsável, o que é melhor para mim. Isto é a razão que eu faço uso. Em que se funda a fé no Espiritismo? Exatamente, sim. Na religião de Deus. Ele dá aos homens a ligação para que nós possamos, com o livre arbítrio, crescer, evoluir, escolher, raciocinar. Mas, esse crescimento não é Deus que faz com uma varinha. Você cresce, o outro espera. Aquele sobe, você espera. Não. Nós temos que fazer segundo os nossos passos. Então, a religião é exatamente uma bússola. Para o conhecimento profundo do eu sou, eu quero. Fé e razão. O que eu sou, o que eu quero, os braços de Deus que me acorde sem fazer nada, não é racional. Como conciliar fé e razão? Exatamente, de perguntarmos, aqui vim, o que eu faço aqui na terra? Por que eu não fico ao lado de Deus Todo-Poderoso de Eterno? Sim, porque se eu já acertei e me glorifiquei nesta encarnação, eu estou lá esperando as bênçãos do mundo maior. Mas não é assim. A razão nos diz, vai e cresça mais. Trabalha, trabalha. Você só se cresce no trabalho. Razão é isto. E qual é o trabalho? Ninguém cresce sozinho. Todos nós dependemos uns dos outros. Esta dependência é que está aliada ao nosso crescimento. Se eu posso mais, eu tenho que oferecer mais e ajudar o outro a crescer. Livro dos Espíritos, lei de sociedade. A fé na existência dos Espíritos é uma novidade trazida pelo Espiritismo? Como nós estamos falando hoje, através do Espiritismo, é realmente muito nova. A gente vê que o próprio indígena, hoje nosso, novo, quando trovejava, ele dizia que Deus estava bravo. Mas se ele vai aprender que não, é porque a chuva está para chegar, ele deixa de buscar Deus de outro jeito. Não através do tempo, não através do tempo, através da razão. Por que é que está trovejando? Ele não está bravo conosco. É a chuva que está chegando. Então, a razão manda que esta análise só pode fazer quem cresce, quem trabalha, quem estuda, quem vive. E a lei de sociedade nos ensina exatamente isso. Vai no PEC mais também, que está no Evangelho. Nós temos que crescer para errar menos. Qual a relação entre fé e superstição? A superstição é aquela coisa pequena que o homem se liga por medo. Isto me protege. E ele acredita, às vezes, no objeto ou naquilo que pode para que dê proteção a ele. Então, ele tem que acreditar com lógica e razão. O que pode nos proteger, muitas vezes, uma figa. Ele é um objeto lindo que você se pendura. Mas ele pode imantar a tua vibração. E muitas vezes isso não te dá proteção. Então, a superstição é uma coisa que ela embaça a razão. O fanatismo cobre muitas vezes a razão. É preciso acreditar, ponderar, analisar, estudar. Se esta coisa que você se prende, te ajuda mais ou menos. É possível conhecer a Deus somente pela razão? Porque se você é uma pessoa irracional e você não consegue nem conhecer teu semelhante e ajudá-lo, como vai conhecer a Deus? Tem pessoas que falam em Deus e não se conhecem. Como vai conhecer a Deus? Não conheciam nem a Jesus? Então, conhece-se a Deus e aprende-se a respeitar, amar e conhecer a Jesus quando a gente vai crescendo. A razão é infalível? A razão que muitas vezes nós programamos aqui na Terra é aquela razão que é baseada no orgulho, na vaidade, na prepotência. É aquela razão que diz eu quero e eu posso. Não aprende a dizer eu devo e eu quero. Então, essa daí sim, mas a tua razão, muitas vezes, não é a razão do teu próximo. Porque o teu respeito, exatamente pelo próximo, começa vendo o que você não pode lesar teu próximo para teus desejos forem maiores. Então, você não conhece. Qual a base do espiritismo como religião? O espiritismo é a religião do futuro. Não é uma religião estática. Ele vai crescendo, segundo o homem cresce. Leis morais. As leis morais é maravilhosa. Porque exatamente há uma mensagem maravilhosa de Emmanuel que ele fala. Quando você não aprende a lei de liberdade, tem o portão aberto das prisões. A tua liberdade é exatamente a base da tua razão. Não devo fazer isto. Meu próximo é meu próximo. Então, muitas pessoas que querem a liberdade e não devem, é a falta de razão e do respeito àquilo que se deve ao seu semelhante. Qual a importância da filosofia para o espiritismo? A religião espírita é ciência, filosofia e religião. A religião é o que nós estamos falando. A filosofia é o que nós falamos. Nós estamos vivendo, aprendendo a viver exatamente ciência, filosofia e religião. É o crescimento da sociedade. Quando alguém pergunta, é a religião do futuro? É o futuro do homem. Existe um mistério para o espiritismo? O mistério é aquilo que a gente desconhece. Vamos aprender e o mistério fica à mercê de todo conhecimento. Com as descobertas da ciência, o homem não vai aos poucos penetrando os mistérios da vida? A ciência nos ajuda, ela veio para isso. É o homem ajudando o homem. Por isso que o espiritismo se completa. Ciência, filosofia e o bem viver. A ciência ajuda o seu próximo a crescer. A religião nos liga a Deus. A Deus. Então, ciência, filosofia e religião. E para terminar, por que é mais difícil o homem de ciência ser um homem de fé? Porque orgulho, muitas vezes, empana a nossa visão. Eu sou o maior. Ninguém é maior se não é o melhor. Este é o problema. E quem é o melhor? Sempre aparece alguém melhor do que nós. Quando o homem da ciência se julga o maior, ele já está perdendo o conceito do conhecimento de Deus. Pode aparecer outro maior do que ele. Agora, hoje, amanhã. Einstein sabia isso. Muito bem. Então, quando nós pensamos em ciência, que nós somos os maiores, ou em qualquer outra coisa, já estamos sendo menor. Cresçamos. Sempre tem alguém na Terra que possa nos ajudar a crescer. Até a próxima vez, se Deus quiser. Música Música Legenda Adriana Zanotto